Olá, tudo bem? Eu queria, nesse momento, trazer uma mensagem de motivação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E essa mensagem, ela fala muito forte com quem vai enfrentar ou está enfrentando um problema muito grande, um obstáculo muito grande. E eu quero te lembrar de Davi, que também estava diante de um problema grande, um gigante, um Golias. E ele teve uma atitude que eu e você, nós precisamos imitar. Ele declarou, ele profetizou o que iria acontecer com o seu problema. E depois de profetizar e depois de declarar o que é que Davi queria que acontecesse com o seu problema, ele partiu para cima. Ele foi para cima tomar posse daquilo que ele tinha declarado. Ele foi lutar. E eu quero aqui te motivar também a declarar, a profetizar aquilo que você quer que aconteça com aquilo que você está enfrentando. E eu quero que você creia que você não está só Deus e está contigo. No livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, Deus diz que a mão dele não está encolhida e nem os seus ouvidos estão tampados. Isso, Deus está disposto a nos ajudar e está disposto a nos ouvir. Nós precisamos crer e falar, ter fé. Eu quero que você agora declare que você é mais do que vencedor, porque a fonte das suas forças não vem de você. A fonte vem de Deus e a fonte de Deus é inesgotável. E eu quero que você lute, mas não lute por lutar. Eu quero que você lute para vencer com garra, com empenho, com dedicação. E eu tenho certeza que Deus quer te abençoar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, em Jesus, veio viver nessa terra para sentir, para ver a situação que nós vivíamos e até morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos tomar posse da vitória. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você fale com Deus. porque eu e Deus quer ver você abençoado. Amém? Eu quero que você fique com Deus. Quero te ver no próximo vídeo, tá bom? E até mais. Tchau, tchau.